O brabo de Cuiabá tem nome, hein? Esse é o DJ Oli DJ Oli, Vick tá mandando a putaria pra todas menina Tá acabando o copo dela que ela se entrega todinha Tá acabando o copo dela que ela se entrega todinha Taca balinha da cascadinha Na jeira é roda novinha Na jeira é roda novinha Na jeira é roda novinha Faz assim, faz assim, faz assim que se puma Pro lado você faz pá, pro outro você faz puma Puma, pum, 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 pum Pro lado você faz pá, pro outro você faz puma É o DJ Henrique tocando, no tocando, no tocando, no tocando Vai, toma, vai, toma, vai, toma Vai, 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 vai DJ Ony Vick tá mandando a putaria pra todas as menina Tá acabando o copo dela que ela se entrega todinha Tá acabando o copo dela que ela se entrega todinha Taca a balinha da catucadinha Tá cheira e roda novinha Faz assim, faz assim, faz assim com esse cubo Faz assim, faz assim, faz assim com esse cubo Pro um lado você faz pá, pro outro você faz pum Pro um lado você faz pá, pro outro você faz pum Puma, pum, 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 vai, toma Pro um lado você faz pá, pro outro você faz pá É o DJ Ony Vick tá mandando a putula A CIDADE NO BRASIL